Salve, salve galera, aqui é o Oz e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Guerra Galera, hoje a gente vai tomar uma decisão pra entrar no time daquele cara ali Então é isso galera, já segue o canal, já se inscreve no canal, já deixa o seu gostei e bora jogar Bom, vamos lá galera, deixa eu colocar aqui minhas armaduras aqui e ver o que a galera tá aqui A galera tá tretando aqui, a galera tá tretando com quem? Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora ajudar os caras Aqui ó, tá batendo aqui, tá batendo aí, ajudei vocês moço Os cara é brabo hein mano, os cara é brabo mano, pode crer, valeu, valeu Ixi, fadinha, fadinha, cuidado Galera, a gente vai morar aqui nessa floresta, certo? Floresta de pinheiro gigante Por quê? Porque eu acho que aqui ninguém vai vir, principalmente pelo fato de que aqui tem uma vila que já foi explorada Então, a essa altura do campeonato, uma semana de servidor, acho que ninguém mais imagina que tenha uma floresta sem, uma vila sem ser explorada Então eu acho que por conta disso, a gente não vai ficar tranquilo aqui Além disso, essa floresta é uma floresta de vampiros galera, vampiro Essa floresta é uma floresta de vampiro amaldiçoada, tá ligado? Então eu acho que aqui é um bom lugar pra gente ficar cara Tranquilex, tá abandonado, eu acho que por conta disso, pelo que eu tô vendo aqui, eu tenho que dar uma olhada nas redondezas mano Mas eu acho que não tem dragão aqui cara, eu acho Não, pode não, dá uma olhada aqui pra ver se a gente vê dragão Não pode ter dragão cara, porque o dragão, ele fica de boinha Mas daí você dá um tempinho e ele começa a voar na sua cabeça cara É muito ruim cara, eu acho que não tem dragão Certo, ali tem um monte de fadinha, tem um ciclope ali É que o ciclope ele é meio cego, tá ligado? Só tem um olho só, então ele não enxerga direito não Aqui é a vila do ciclopes hein Caraca mané, olha aí, a vila do ciclope, é bom que não tem dragão Decidi galera, vou fazer a casa dentro dessa árvore mano A casa não, a base né Vamos cavar aqui e vamos ficar dentro dessa árvore Que eu acho que ninguém vai se ligar que tem uma base debaixo dessa árvore Eu acho que não vai ter ninguém não mano Se tiver também aí, aí pelo amor de Deus né mano Aí galera, já fiz aqui a minha base Certo, vou mostrar pra vocês Na verdade, na verdade, na verdade eu tô indo lá buscar os itens e trazendo pra cá, tá ligado? É uma coisa bem chatinha, então nem eu tô mostrando muito Tá aqui ó, nessa árvore Vai falar pra ninguém não hein galera Aqui ó, disfarçadinha, beleza Já fez uma escadinha aqui ó Aí eu vou cortar essa escada, tá ligado? Pra caso alguém cair aqui, só vai sair se tiver voando Se não tiver voando vai ficar aqui Aqui tá a salinha ó Aqui eu vou fazer tudo do mesmo bloco E vou colocar proteção em tudo aqui Então se a pessoa caiu de lá, ela só sai se ela tiver jetpack ou alguma coisa que voa E aqui ela não sai pra lugar nenhum Aqui ela vai ficar trancada aqui dentro ó Vai tá tudo fechado Ah, mas ela pode quebrar e entrar por cima Eu vou tentar fechar até a metade desse negócio aqui assim ó Entendeu? Proteger tudo aqui assim com o Security Craft Vamos ver se a gente consegue Eu quero que o cidadão que entrar aqui Ele venha só no máximo até aqui, tá ligado? Então a gente vai fortificar tudo isso daqui Daqui a pouco a gente vai poder voar E aí o cara entrar aqui, ele só vai sair se voar também Então pra isso a gente vai entrar no mod Security Tem que fazer essa Iron Farm E tacar o Village lá dentro Um Barley Pra nós e Barleyar Um pouquinho de lava Lá fora ela tem... Lá fora ela deve ter lava, mano Vamos lá, a gente quer fazer essa Iron Farm Bota a barra de ferro Tem que pôr um Villagezinho aqui, né? Uhum E aí o zumbizinho vai querer ficar matando ele Galera, vamos pegar aqui dois Villager Que eu sei que tem uns Villager aqui, ó Cadê? Eles estão aqui em cima Aqui, ó Antes que eles virem Vampiro, mano Um a gente vai tacar aqui E vamos levar embora E o outro a gente vai levar na mão aqui, ó Como assim? Vem aqui Como assim? Você não quer? Vixe Olha lá, os Vampiros estão sofrendo na mão dos Golem Mas os Golem batem nos Vampiros Mas tomam um pau pro Ciclope e pros Dragão, velho Acredita nisso? Você acredita? Eles batem no Wither, batem no Vampiro Mas tomam um pau do Dragão Sendo que o Elefante mata o Dragão Vai entender Bom, galera Agora é só tacar esse cara aqui, eu acho, né? Hã Vamos ver se agora faz aqui Pega aqui um pouquinho de ferro pra gente Que a gente tá precisando muito de ferro, cara Muito mesmo, mano Eu vou pôr aqui Cadê? Esconderijo E vou embora, mano Vou embora pra minha casa, velho Pelo amor de Deus Cadê o esconderijo? Vamos lá pegar os diamantes E o ferro que tem na mão? Obrigado, hein, Mine? Vambora Não, não, não Não bate em mim, não Bate em mim, não Será que alguém entrou aqui? Entrou nada Não dá pra saber É Pelo menos ele não me roubou Caramba O que ele achou? Meu esconderijo Obrigado, viu Charazinho Muito obrigado, viu O senhor foi muito cordial Os vampiros estiveram aqui Ele já virou vampiro? Eu vou virar vampiro, mano Quem conheceu o Charazinho aí Fala pra ele que eu vou virar vampiro também Se ele quiser mais um no clã Vou mandar mensagem pra ele, mano Eu vou virar vampiro também, mano Ah, mano Eu gostei, mano O Charazinho agora Agora eu vou ser admirador do Charazinho Eu vou entrar pro clã dele, mano O cara foi no meu barraco E não me roubou, velho Curti, velho Eu queria ter Tudo que eu queria ter agora É uma waystone Bom, galera Voltamos Do nosso esconderijo, certo? Nossa farmzinha aqui Tá funcionando a todo vapor, ó Já tem quase dois packs de ferro Tá muito bom isso Beleza? Pronto Tá pronta essa linha Certo? Uma base bem rústica mesmo Porque aqui Aqui é guerra, mano Não tem essa de boniteza não, certo? Nossa Bom, vamos lá A gente quer fazer um sistema de proteção pra gente, cara Tá, vamos pagar aqui ferro E vamos pro security Security, o que que acontece? Ele protege a nossa base A primeira coisa que a gente vai fazer É esse cara aqui Pronto Vamos fazer esse bloco level 1 aqui Quantas vezes dá pra usar ele? Não sei Ah, 300 Ixi, tá tranquilo Esse bloco aqui Só a gente pode remover, cara Ninguém pode remover ele Se o cara tiver que quebrar Minha base inteira Pra poder entrar, velho O cara tá com muita raiva de mim, velho Não é possível isso aí Tá tudo reforçado, não tá? Tá tudo reforçado E ainda tem 178 de uso Aqui é só a gente que consegue tirar, galera Ninguém consegue quebrar, velho Depois a ideia é reforçar tudo isso aqui, mano Só que aí a gente vai ter que Tá num nível bem avançado do místico Pra poder ter os recursos pra isso, né, mano Mas tá tranquilo Tá beleza Outra coisa que eu preciso fazer É uma bag, cara Eu tô precisando muito de uma bag, velho Tô precisando muito Tomara que essa aqui seja grande, cara Aí Aff, que backpack podre, velho Aff, já até vi A Nether Elite que deve ser a boladona Oh, Jesus Tem a chucar Quando a gente for lá pro fim A gente faz a da chucar Esse universal block remover É o que a gente precisa Pra poder tirar o bloco Nesse caso a gente precisar, galera Vamos deixar aqui Essas ferramentas E tá tranquilo Conseguimos aqui fechar Agora a gente precisa De fazer as portas, galera Não adianta, mano Se a gente fechar ali Continuar com essas portas aí, cara Então o que a gente vai fazer Ah, outra coisa A gente precisa de fazer Esse cara aqui, ó Então vai muito ferro, velho Certo A gente precisa fazer Esse key panel, galera Esse cara aqui É o que coloca Por exemplo Eu não vou colocar aqui Ele transforma esse baú Nesse baú aqui, ó Esse password protection A gente vai tentar Colocar esses baús Tudo escondidos No subsolo E acessar eles Pelo controle remoto Do simple storage Essa senha aqui É pra porta A gente vai fazer Uma porta reenforçada A gente quer essa porta aqui, ó Com código Pra isso A gente precisa desse keypad Por isso que eu fiz Essa farmzinha de ferro, galera Porque eu ia usar Muito ferro, cara Vamos colocar aqui E a gente faz o frame E clica com esse botão aqui Pra fazer o keypad Ele é um bloco de ferro Com código Certo? A gente coloca aqui O código aqui E aí a gente vai Poder abrir Os nossos negócios, né? Bom, vamos tentar Remover ela desse jeito, galera Aí, ó Pronto, agora sim Agora eu coloco ela aqui do lado E coloco a porta reenforçada Essa daqui, meu irmão E a gente vai ter Nossa, é um por um Putz, vida Ih, ficou bom, hein? Haha Pronto Agora sim Agora sim Haha Agora sim A gente tá seguro Fih Só preciso Só preciso Arrumar aquilo ali Será que tem Trapdoor? Security Deixa eu ver se eu acho Uma trapdoor com segurança Trapdoor de ferro A gente consegue Consegue reforçar Vamos colocar aqui E vamos ver como Que ela se comporta Caraca Esse negócio de ficar Abrindo a porta toda hora É meio chato, hein? Vamos tentar fazer, galera A reforça Do próprio mod Bom, galera Achei A gente tem que fazer A level E o botão do mod Tá ligado? Aqui no caso Por cima Eu vou fazer O botãozinho Aí, galera Tô reforçando aqui A casa Eu vou ter que reforçar Todo esse túnel Só que a ideia É o seguinte Eu vou Colocar a pedra Até lá em cima E vou arrumar Um jeito de iluminar Mas eu vou colocar a pedra Até lá em cima Pra ficar só um túnelzinho E a gente vai cortar Essa escada Tá ligado? Em breve a gente vai Tá voando A gente vai cortar Essa escada Então O cidadão entrou aqui Não vai ter escada Então ele não vai conseguir sair Certo? E aqui Ele só tem um caminho Que é A morte Não tem picareta Que quebre essa desgrita O bagulho é louco E agora a gente vai fazer As portas reforçadas Vamos fazer pelo menos Duas, né mano? Uma delas vai ficar aqui E a outra a gente vai pôr aqui Que aqui vai ser O primeiro lugar Onde a gente vai Mexer com Com o farm A gente vai também Mexer com esse mod Do Easy Villager Eu tenho dois aqui Pra gente mexer Mas isso vai ficar Pro próximo vídeo O que eu quero agora É chupar um sanguinho Não sei se vocês estão afim aí Alguém acompanha eu A chupar um sanguinho Chupar um sanguinho Galera, eu tô com sede Certo? Sede de sangue Deixa eu pegar Deixa eu pegar aqui Esse negócio aqui E vai pra transformation Pia! Vixe! Tô envenenado Tô poison Tô poison Já foi Já era Viramos um bicho Viramos um bicho Será que virou? Será que virou? Aí galera Viramos vampiro Até que enfim Certo? Era só questão De passar lá O efeito E agora a gente tá Vampirão Galera Vamos aí Chupar uns pescocinhos Próximo vídeo Eu mostro pra vocês Então Como a gente começa A evoluir nesse mod Certo? Então é isso galera Espero que tenha gostado Do vídeo Espero que esteja se divertindo Com a série Vejo vocês no próximo vídeo Valeu!